Obrigado, Bispo Rodrigues. Para você que está vendo a gente, o Novo Alerta, e você viu aquelas cenas de luta, né? Mostra aquela cena lá do octógono, dos dois caras lutando, por favor. Você está sem entender nada, você acha que a matéria é errada. Ah, entrou a imagem errada. Não, é o prefeito lutando contra o vereador. É aquela história, vou lutar pelo meu povo, literalmente. Ele e seu desafeto. O vereador e o prefeito. Essa luta aconteceu lá na cidade deles. É brincadeira com a cara do povo, é brincadeira, é tirar onda, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eles podem brigar, trocar a tapa, fazer o que quiser. Agora, pegou dinheiro público, e é muito dinheiro, não é pouco não. É muito dinheiro, muito, muito dinheiro. Porque só um mercadinho faturou 4 milhões, é isso? 4 milhões. O mercadinho, olha, só vende tempero e vela. É pequeno, poxa, é pequeno, é pequeno, é pequeno. Não subestimando, né? Mercadinho do primo. Mercadinho do primo, né? Imagina se fosse do filho dele, né? Aí, mercadinho do meu filho, aí... E era mais, era muito mais. Pode tirar. Agora, mudando totalmente de assunto, o meu diretor, hoje eu estou com o diretor emprestado, o Walter, né? Walter, você lembra do caso do... Como é que era o... Foi deputado, foi cassado... Wallace, Wallace Souza, né? Sim. Você lembra? Pode falar mais alto, meu diretor. Aumenta o microfone do diretor aí, que eu já aumentei aqui o meu, por favor. Pronto. Vocês lembram do... Quem aqui de Manaus conhece? Se você não conhece, procure Bandidos na TV. Ainda está lá disponível no Netflix. Vocês lembram? Vocês sabem o nome do delegado daquele caso? Que, na época, era secretário de Segurança Pública. Você lembra? Quem é que lembra o nome? Tomás... Tomás Nogueira. Pois é. Você lembra do caso do empresário estelionatário da semana passada? Lembro. O caso caiu na mão dele. Eita! E o Tomás não brinca em serviço. O Tomás não brinca. Ué, Tomás não brinca em serviço. É Tomás... Nogueira. Nogueira. O pouco tempo que eu estou aqui, vamos fazer quatro anos, aí eu comecei a estudar a vida dos delegados. Isso é meu papel, meu trabalho. Eu sou obrigado a fazer isso. Aí comecei. Até para ver com quem ando, né? Com quem tem um contato. Eu não tive nenhum contato pessoal com o Tomás. Nenhum. Apenas sabia e fiquei no início meio magoado, achando que ele tomava atitude muito radical e tal. Depois é que eu vou entendendo como é que funciona a mecânica de cada cidade, de cada capital, para onde eu passei. E quando eu descobri que o processo, a investigação foi para a mão dele, do Tomás, do empresário, aquele que deu prego para todo mundo, tem gente prestando boletim de ocorrência, quando foi para a mão dele... Pegou em... Pegou em... Pouba! Pegou em... Pouba! Pegou em... Pouba! É bomba! Pouba! 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 Bomba! Pegou, hein? Bomba! Bomba! Eita! Obrigado, bispo. Eita! Agora complicou. Eita, prefeito. Agora... Pegou? Agora... Pegou em quê? Bomba! Pegou, hein? Bomba! Pegou, hein? Bomba! Pegou em bomba. Vai dar tapa lá dentro, vai. Ei, será que ele vai lá no campeonato lá de UFC? Ele se lasca. Ele, exulvido. Aí eu digo que o prefeito é bom? É bom de tapa. Aí eu digo, prefeito, o senhor tem um fã, sou eu. Né? Se ele chamar alguém por tapa lá dentro? Lá dentro, é bom. Eu digo, tá? O senhor arruma um fã? É. Quem quer narrar sou eu? Do muro, em cima do muro. Nesse momento, não dá, não. É o prefeito. Você tem que ver com tapa, né? Né? Lá dentro. Olha, bota as imagens. Vai, 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 vai. Ué, 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 ué. Quem é o prefeito aí, ô, 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 ô? Diretor, quem é o prefeito? É o que cai aí, ô. É o que cai. É o que tá de costas pra grade. Eita! E tá burro da peste. O buje é bom, é? Quem apoiou, o prefeito apoiou, foi ele que ganhou. Peraí. Quem foi? Peraí, não. O prefeito apoiou e ganhou? Ele ganhou, mas ele ganhou. Mas ele ganhou. Mas ele ganhou a vitória aí. É, oi? Ah, pela decisão dos juízes. Da luta. E quem é a notícia que ele perdeu? É da cidade de Juiz? É, rapaz. Que isso, não faço. Gente, quer dizer que o juí apoiou, mas ganhou. Vixe. Ué, 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 ué. O prefeito bate no vereador e não vai bater na cidade. É. O prefeito deu no vereador, não dá no juí. Não vai bater na cidade. É, 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 é. Ué, o vereador. O prefeito bateu no vereador, não vai bater no cidade. Não é na cidade. Não é na cidade. Rapaz. Quem deu esse murro ali? Foi o vereador? Foi o vereador. Peraí, deixa eu ver. Lava o vereador com força, com raiva. Tam, tam, voto contra. Esse murro que ele deu, quem deu? Foi o vereador? Foi o prefeito. Não, ele é bom. O prefeito já mandou um murro. O prefeito levantou. Não, peraí, peraí. Teve uma hora que o prefeito deu um murro, deu um jeve de direita. Sensacional. Ué, 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 ué. Só acertou essa. É porque tem hora que misturam, eu não sei quem é quem. Eita, febre. Ué, 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 até a câmera foi. Minha gente. Eita, murro da peste. Não, que murro da mulher. Ué, pronto. Eu queria saber quem é. O calçom dos dois é preto? Esse aqui é o prefeito. O prefeito é esse aí. O que caiu o prefeito. O que caiu o prefeito, é? O pai ganhou. O pai ganhou. Ué, ué, ué. E ele vai voar, é? Ué. Ué. Mas, rapaz. E o povo... Veja a diferença da plateia. Agora eu peço atenção na plateia. Senhoras e senhores, prestem atenção na plateia. Ela só vibra... Eu duvido para quem você acha que ela está torcendo. Eu duvido. A plateia só vibra quando o prefeito bate. Ué, 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 ué. Tu ia de puxar saco do cacete. Quando ele estava apanhando, todo mundo ficou quieto. Ué, veja, veja. Veja, veja. Ele no chão, todo mundo quieto, né? Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Ninguém tosse para ninguém. Bateu. Agora ela vai, viu? Ué, 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 ué. Aí deu um chute, primeiro chute, segundo chute. Se trouxe os ovos dele. Aí o prefeito deu um murro. Ué. Ué, a turma. Prefeito, prefeito. Ué. O povo está do lado dele e ele ainda teve o coragem de bater na cidade. Não é? Ué, 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 a vibração, a vibração. Ué, de puxar saco. Os babão foi tudinho nesse dia. Tudinho. Perfeito, eu estou com o senhor. Ah, é. O senhor é o Mike Tyson da cidade, né? Da cidade. A cidade está toda aí pra torcer o prefeito. Acredite. Não, os homens de bem não vão, não. O funcionário do mercado. Ei, os homens de bem não estão aí, não. Eu tenho certeza que os homens de bem não foram aí, não. Foram, foram, não. Sabe quem está ali, os puxa saco? Os ganha-faz, sabe aqueles negócios, aquelas ajudas. Não é verdade? Os beneficiados, né? Exato, os beneficiados, né? Aí o cara, quem é que não vai? Se não for, perde, meu filho. Se não for, perde. É tradicional, isso no interior. É igual comício. Comício. Se você não for, a mulher do cara fica contando. Quem é que veio, quem não veio. Tá bom, volta pra cá. Comício? Comício? Pode tirar de mais. Muito obrigado. Sim, muito obrigado.